O justo peca sete vezes ao dia, diz a Escritura. Nós, homens e mulheres, somos concebidos no pecado original. Portanto, somos pecáveis, falíveis, sujeitos a imperfeições, faltas e pecados todos os dias. Devemos, então, desesperar? Devemos, então, desanimar? Não, jamais. Ouçamos o que Mons. João comenta a esse respeito. Eles querem condenar a inocência e querem condenar aquela que está com o coração dilacerado de arrependimento. E aqui nós fazemos uma pausa, uma pausa, uma pausa. E vamos analisar a nossa consciência. Que pecados cometi eu em minha vida? Pensamentos, maus desejos, palavras, obras. Contra quem pequei eu? Contra Deus. Contra mim mesmo, contra minha consciência. Contra meu próximo. Eu estou nesta liturgia concernido. Eu não posso dizer que nunca, em nenhum momento, a propósito de nada, ofendi a Deus. Não posso. Eu não sou esta perfeição que é Nosso Senhor Jesus Cristo. Nem tenho essa altíssima e insuperável perfeição de Nosso Senhor. Jesus está escrevendo na terra. Olhando para este, olhando para aquele. Essa cena diz respeito a mim também. Jesus não deixou de escrever na terra. Jesus está escrevendo na terra até hoje. Hoje, nesta tarde, aqui, Ele, olhando para um, olhando para outro, olhando para outro, está escrevendo na terra. Ele está escrevendo as minhas faltas na terra. Ele está fazendo com que eu me dê conta de quanto eu estou posto dentro desta liturgia. Ele não parou de escrever. Tanto não parou de escrever, que haverá um dia, que é o dia do meu juízo, em que eu verei tudo o que Ele escreveu. Não faltará nada. E escreveu com uma perfeição absoluta. Porque a memória dEle é uma memória absoluta. Não escapa nada. E Ele terá consciência clara e lembrança clara de todos os meus pensamentos, de todos os meus olhares, de todos os meus desejos, de todos os meus sentimentos, de todos os meus atos, de todas as minhas palavras, de tudo. Ele terá escrito na terra e eu vou ler, no dia do meu juízo, tudo o que Ele escreveu. Será que nós, pensando um pouco nisso, não temos vergonha da nossa vida? Será que nós, olhando para toda a nossa miséria, escrita pelo dedo sagrado de nosso Senhor Jesus Cristo, Será que nós não temos dor de consciência? Adão, Eva, que cometeram um pecado, é verdade que foi um pecado gravíssimo, tiveram um pânico de aparecer diante de Deus. Eu, como sou, diante dos pecados que eu cometi, como sou em relação a Deus? Eu tenho esse temor de Deus, como teve Adão e como teve Eva? Nosso Senhor diz a ela, eu também não te condeno. Se nós tivermos dor de nossas faltas, se nós tivermos dor de nossos pecados, se nós soubermos com honestidade confessar nossos pecados, Nosso Senhor dirá, eu também não te condeno. Mas, se nosso coração for duro como o desses fariseus miseráveis, nós fugiremos de medo, não de respeito. Fugiremos de medo, mas não teremos arrependimento, como eles também não se arrependeram. E estaremos comprando um futuro terrível. Nosso Senhor é de uma bondade extrema, como aparece aqui. Só agora que Ele se levanta. Esse levantar-se não significa só o momento de lançar a sentença. Significa também o momento de dizer, eu te acolho. Eu te recebo como filho, como filha. Ele, Nosso Senhor, é o bom pastor. Ele não abandona as suas ovelhas nunca. E se uma é desgarrada, Ele vai atrás dela. Ele, Nosso Senhor, é o pai do filho pródigo. Ele está à espera nossa, à espera que nós, reconhecendo nossas faltas, procuremos por Ele e nos lancemos nos braços dEle. Ele perdoava todos os pecados de quem se arrependia. E não só Ele perdoava os pecados, como Ele curava as doenças que nasciam nos pecados. E não só isso, como deixou, deixou para nós o ministério do perdão dos pecados. E por isso nós devemos, depois de considerar as nossas misérias e encher-nos de temor de Deus, temor santo, nós devemos nos encher de confiança. Porque Ele perdoar pode, Ele perdoar quer. Ele, portanto, exige de mim apenas este arrependimento e este propósito de emenda. Só isso. E me deixa o confessionário, me deixa a confissão. A confissão apaga todos os pecados depois do batismo. Não deixa nada. Perdoa a pena eterna se o pecado é mortal. Produza a graça santificante, caso tenha perdido pelo pecado mortal. Ou aumenta a graça santificante, caso não a tenha perdido. A confissão, ou para a penitência, nos fortalece no bem e nos preserva do mal. Nos dá força para combater. Este sacramento nos dá paz de consciência. Acalma e apazigua e diminui a força do meu orgulho. Portanto, eu devo conceber que saída para mim existe. Melhor ainda do que a saída para esta pecadora, para esta adúltera. Porque a ela foi exigida essa humilhação pública. A mim não. A mim basta que eu tenha essa consciência bem clara e peça perdão, me ajoelhe no confessionário e não oculte nada. E seja simples minha confissão. Nada de confissão enrolada e demorada. Que seja simples, humilde e que seja reconhecedora da miséria que houve na prática desta ou daquela falta. O que mais precisa? Está dito aqui. E de agora em diante, não peques mais. É preciso conceber que o pecado é uma estupidez. Com o que nós ganhamos com o pecado? Um prazer fugaz, mas perdemos a paz da consciência imediatamente. O que nós perdemos? A graça e a ida para o céu. E que nos espera depois do pecado? O remorso? A angústia? A infelicidade? A febritação? E se eu me mantenho no pecado, o que me aguarda é o inferno eterno? Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum de nossos vídeos. Comente e compartilhe com seus amigos. Comente e compartilhe com seus amigos.